Eduardo de fora da área! Buscando mais uma vez a pequenária, voltou com ele o rebote. Aí ele vai arriscar de canhota, explode na zaga, vai ter sobra, vem o drible, olha a jogada aí, goooor! Goooor! Entrou no segundo tempo no lugar do Luiz Fernando! E logo de cara aproveitou a primeira chance que teve Igor na jogada do Malcom, olha lá, ele chuta. Virulou na tabela com o Malcom, fizeram várias tabelas, bom lance, hein? Pra sair na cara do gol e fazer o terceiro! Goooor! Que estrela tem esse Igor, hein? Goooor! Segue! E aí